Eu intitulei essa mensagem, você não merece, mas Deus vai fazer É, florzinha do Jardim, você está achando que você é essa coisa toda né? Você não merece, mas Deus vai fazer Já senti os ofendidos aqui, eu já te identifiquei Eu já, você que se sente a quarta pessoa da trindade Como assim eu não mereço? Olha o meu exemplo de santidade, exemplo de santidade comparado com quem? Porque você se comparar com quem não presta, quem rouba, quem mata, quem mente Quem está em adultério é fácil, aí você se sente uma pessoa boa Mas quando você se compara com Cristo Você tem que parar de fazer essa comparação conveniente Escolher com quem você quer ser comparado para você se sentir bem ao seu respeito Quando você se compara com aquele que é a referência Você compreende que você de fato não merece nada Mas por graça e misericórdia Ele faz por você Eu vou ler Não sei qual é o livro, mas o versículo é o 24 A mulher sirofenícia Mulher grega, sirofenícia Alguém acha qual o capítulo que é? Meu Deus, eu anotei o capítulo, eu anotei só o versículo Marcos 7, obrigado Marcos 7, 24 Marcos 7, 24 Olha lá, vamos ler Marcos 7, 24 Você não merece, mas Deus vai fazer Eu vou ler, eu vou ler aqui Jesus saiu daquele lugar E foi para os arredores de Tiro e de Sidon Entrou numa casa E não queria que ninguém soubesse que ele estava lá Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença De fato, logo que ouviu falar dele Certa mulher cuja filha estava com o espírito imundo Veio e lançou-se aos seus pés A mulher era grega Sirofenícia de origem E rogava a Jesus que expulsasse Os demônios da sua filha Disse Jesus para ela Deixe que primeiro os filhos comam Até se fartar Pois não é correto Tirar do pão dos filhos E lançá-lo aos cachorrinhos Meu Deus E ela respondeu Sim Senhor Mas até os cachorrinhos Debaixo da mesa Comem das migalhas Das crianças Então ele disse Por causa da sua resposta Você pode ir E o demônio já saiu Da sua filha Ela foi para casa E encontrou sua filha Deitada na cama E o demônio Já tinha ido Embora Meu Deus Você vai pregar comigo né Baterista Vai Glória a Deus Deixa eu falar algo para vocês Existia na época Um conflito entre os judeus E os gentios Os judeus Eles não se davam bem com os gentios E eles Não eram muitas vezes Permitido conversar Está próximo Uma mulher falar com um homem judeu Uma mulher grega De origem grega Sirofenícia Era um cenário Impossível E improvável O interessante desse texto É inclusive Tiro e Sidon As cidades aqui mencionadas Não eram cidades de judeus Mas Tiro Era uma cidade de gentios Aí a Bíblia diz Que Jesus Viaja 50 milhas Ele sai da onde ele está Ele sai caminhando 50 milhas Demora mais ou menos 2 dias Ele passa 2 dias caminhando Para ir a uma cidade de gentios Jesus Não veio para os gentios Jesus Ele veio para as ovelhas perdidas de Israel Como está no livro de Mateus Jesus veio para os judeus Jesus veio para os filhos de Deus Que estavam naquele lugar Ele veio para salvar Mas os judeus Rejeitaram e não aceitaram Jesus ele sai do círculo Do ambiente Onde estava o povo Que ele veio buscar E ele vai para uma cidade De gentios Jesus então Ele foi para um lugar Improvável Jesus foi para um lugar Que não era comum Ele está Jesus foi para um lugar Que não era ideal Ele está Jesus foi para um lugar Que não havia probabilidade Mas ele foi naquele lugar Para fazer algo extraordinário O que eu entendo aqui? Eu entendo que nós temos um Jesus Que coloca esforço Viaja 50 milhas Anda 2 dias completos Para entrar em um lugar improvável Para entrar na casa de alguém improvável Para fazer algo incomum O que eu sinto Que Deus está falando para a gente aqui hoje à noite Eu sou Jesus Que vou no lugar improvável Para fazer algo incomum Na casa de quem achava Que não receberia nada O teu Deus não é o Deus Que vai apenas no lugar provável Ele não é o Deus Que vai apenas no lugar propício Ele não é o Deus Que vai apenas no lugar aceitável Você tem um Deus Que gosta de pegar os improváveis Meu Deus Acho que não tem nenhum improvável Desse lado Eu vou perguntar desse lado Você tem um Deus Que Ele gosta de pegar O improvável E fazer algo incomum Porque é isso que Ele faz Você tem um Deus Que olha para você E quando você sabe Que você não merece Quando você não é qualificado Ele aponta para você E Ele fala Chegou a hora Porque eu decidi Visitar Sidon Eu decidi Visitar Tiro Eu decidi visitar Uma cidade De improváveis Para fazer algo incomum Meu irmão Deus não está no business De pegar pessoas Altamente qualificadas Pessoas altamente preparadas Pessoas altamente prováveis Deus Ele está no business De pegar pessoas Que nunca imaginou Ah, vocês não me irritam hoje não Pessoas que nunca imaginaram Que um dia viveriam Algo extraordinário Aí Jesus olha e fala assim You know what Eu vou viajar 50 milhas Eu vou entrar naquela cidade Porque tem um povo achando Que eles não são escolhidos O que eu sinto Que Jesus está falando aqui Ele viajou Para entrar neste lugar Para falar Eu não te abandonei Eu não te deixei No lugar da improbabilidade Eu vim te visitar Abre as portas E prepare para o incomum Acontecer na tua casa O extraordinário Ser realizado na tua casa Igreja Você vai viver O que você nunca imaginou viver Você vai entrar Aonde você nunca imaginou entrar Você vai morar Aonde você nunca Imaginou Que você moraria Você vai ter a família Que você nunca sonhou Que você teria Deus vai fazer Algo incomum Na casa do improvável A tua ficha tem que cair Para você entender Que o que você não vai viver Não é por sua causa É porque o Deus extraordinário Visitou uma aldeia Improvável Para fazer algo incomum Na casa de alguém Que não merecia Oh my God Aí Jesus Sabe o que eu achei incrível? Jesus ele vai Para tiro Aí ele faz assim Mas não fala para ninguém Meu Deus Não fala para ninguém Porque ele sabia Que ele ia derrubar A barreira de divisão Entre os judeus E os gentios Mas isso É para o futuro Ele sabia Que naquele momento O povo judeu Não ia compreender Como que o rabino Estava numa cidade De gentios Na casa de um De um homem Considerado imundo Para tocar alguém Que não tinha direito Aí Jesus Faz o seguinte Olha eu vou lá Na cidade dos gentios Mas não fala para ninguém Só que a notícia Espalha que ele está lá Porque Jesus Presta atenção Ele pede Para não falar nada Para ninguém Mas ele não faz escondido Pega essa chave Que eu vou liberar Para você aqui agora Você não precisa Fazer nada escondido Mas nem tudo Tem que ser divulgado Não, você não entendeu Você não precisa fazer Nada escondido Mas nem tudo Precisa ser divulgado Passor O que você está falando Eu estou falando Que poucos conseguem entender O que você faz hoje Pensando no amanhã Ah meu Deus Você não está entendendo Deixa eu falar para você Eles vão celebrar No futuro O que você fez Enxergando hoje Tem gente que não consegue Compreender O que você está fazendo hoje Porque eles não enxergam O teu futuro Tem pessoas que não conseguem Compreender O porquê você se comporta Dessa maneira É porque eles não enxergam O que você está vendo O que Deus está falando Então Você não precisa Fazer nada escondido Mas não é tudo O que tem que ser divulgado Tem coisa que Deus Deu a visão para você Deus revelou para você Deus mostrou para você O teu trabalho É fechado a... Não, não me irrita hoje É Olha o chinelo voando Da eternidade No meio da sua testa Sabe qual é o problema De muito crente? A língua grande É? Deus ele tenta Fazer na tua vida Mas a tua língua Deus está falando Hoje aqui Presta atenção Que eu estou te falando Meu filho Eu não estou falando Para você esconder nada Eu só estou falando Não precisa ficar divulgando Tudo que eu estou fazendo Na tua vida Primeiro coloca o pé Quando você entrar Você anuncia O que foi feito Primeiro recebe A tua vitória Depois você anuncia O que aconteceu Primeiro recebe Cristo na sua casa Depois você anuncia O milagre que aconteceu Ah meu Deus Tem alguém entendendo Que Deus está falando Para você Que chegou a hora De fechar a boca Para viver o extraordinário Fechar a boca Para enxergar o extraordinário Encolhi a tua língua Para viver o sobrenatural Para de deixar A sua boca Ser um empecilho No agir sobrenatural De Deus Meu irmão Tem hora que você tem Que fechar a boca Dobrar o joelho Entrar no seu closet E começar a orar Deixar Deus fazer por você Deixar Deus mover por você Nem tudo o que acontece Tem que ser divulgado É So good So good Sabe um negócio maravilhoso É você deixar as pessoas achando Deixar as pessoas pensarem O que elas quiserem pensar de você E aí do nada elas descobrirem O que Deus fez com você Ah meu Deus Não, mas tua língua é tão grande Que você fala antes de acontecer Aí no meio do caminho Enquanto não acontece Quem escutou a tua visão Sem acreditar naquilo que você enxergou Começa a te desmotivar Porque a visão não foi dada para eles Eles não conseguem Te motivar em algo Que eles não enxergam Ah meu Deus Você quer compartilhar a visão Um sonho Com pessoas que não enxergaram O que você enxergou Esperando que eles vão te apoiar A fazer uma coisa Que eles nem viram Aí Deus está falando para você Oh santo Fecha essa sua boca grande Engole essa tua língua gigantesca Porque você fala demais Quando eu fizer Você dá o testemunho Vai fingindo Que você não está entendendo Irmão Deixa o seu testemunho de vida surpreender Quem frutifica Não precisa falar do fruto É Deixa o povo ficar chocado Quem está entendendo O que Deus está falando para você É É legal demais É incrível Assim Às vezes A gente chega na igreja Aí você está lá chorando Tudo Aí já vê os irmãos Pastor Está triste Está mal Está falando Não irmão Só quero chorar na presença Deixa Aí depois Vê alguma coisa Deus fez na sua vida Irmão Deixa eu falar Quem estava em quarta-feira passada Chora em silêncio E grita em autoridade É Então vem da val a sua vida O pau quebrando Mas você chega aqui Tudo sob controle Mas não Na hora que ficarem sabendo Meu irmão Você está lá nas Maldivas É Quem recebe Quem recebe Quem recebe Quem recebe É Vou olhar para você E falar Ué Não era o fulano lá Estava pedindo um trabalho Meu irmão Estava pedindo um trabalho Foi seis meses atrás Ele ficou sabendo não O que Deus fez na minha vida Estou saindo de férias Vou ficar lá nas Maldivas Vou passar um mês viajando Porque Deus operou na minha vida Ah Se você fechasse a sua boca Ah Se você parasse de falar demais Ah Se você controlasse Jesus está falando para você aqui hoje Não precisa fazer nada É escondido Mas nem tudo tem que ser divulgado Vai dando o teu passo Vai adorando Vai cantando Vai glorificando Deixa Deus mover Deixa Deus abrir a porta Deixa Deus elevar Deixa Deus promover Deixa Deus te ensinar Está chorando? O mundo não tem que saber Deus está movendo O mundo não tem que saber Deus abriu uma porta O mundo não tem que saber Quando chegar a hora Vai ser impossível Esconder O que Deus fez na tua vida Quem está preparado Para deixar o teu fruto Gritar mais alto Do que a tua língua Meu Deus Aí eu amo Que Jesus Ele falou Olha eu quero estar escondido Aí você empolgou Agora você foi Você foi É melhor empolgar Do que ficar apático Eu prefiro É isso Eu prefiro Jesus tentou Se esconder Mas meu irmão É impossível Esconder Jesus Ele tentou Ele falou assim Eu vou lá Não espalha Adivinha o que aconteceu Espalharam Aí o texto fala Que a mulher escutou Imediatamente A mulher grega De origem O vencedor fenícia Foi lá Se lançou Aos pés Dele Porque é impossível Esconder Jesus É Não tem como Você ter Jesus Na sua vida E esconder ele Não me provoca Não me provoca Meu irmão Se a tua rede social Não grita Jesus É impossível Ter Jesus E esconder ele Sabe o que eu acho Uma loucura É que eu fiquei 18 anos Como pastor de adolescente Aí tem coisa Que eu achava Que era só de adolescente Mas não é Tem crente velho Infantil Vai olhar O Instagram Das irmãs Se fosse um rocker Eu até imitava Mas aqui eu não vou Não vou Vou me controlar Vou me controlar Irmã Não A foto da irmã Não E os ângulos E os ângulos Tudo posso Naquele que me fortalece É Aham Ô obreira Já passou Essa sua fase Pelo amor de Deus Se a sua rede social Não grita Jesus É impossível Esconder Jesus Se você consegue Esconder Jesus Eu me pergunto Se você tem Jesus Meu irmão Jesus tem que ser evidente Na sua vida Ah, mas você é esse cara chato Que é falando de Jesus O tempo todo Vai Vai falar do que? Quem tem Jesus Não consegue esconder Jesus Quem tem Jesus Não consegue esconder Jesus Quem tem Jesus Não consegue esconder Jesus Quem tem Jesus Quem tem Jesus Não consegue esconder Jesus Quem tem Jesus Meu irmão Não consegue Não consegue Não consegue Não consegue Não consegue Não consegue Meu Deus É na rede social É em casa É na rua É o tempo todo A pessoa transborda Jesus E fala Jesus Não estou falando Que o cara vai ser A quarta pessoa Não, mas Meu Deus Tem Jesus o tempo todo Quem tem Jesus Meu irmão Tem Jesus o tempo todo É aquele cara Sabe, eu cresci Eu cresci nesse meio Que tudo o que acontecia Era Jesus Quem cresceu nesse meio Furou o pneu É Deus dando o livramento Quem cresceu assim Eu cresci assim É Chegou atrasado Não Foi Deus Que travou o estacionamento Foi Deus Deus estava me guardando Não foi você Que demorou para se arrumar Foi Deus Te guardando de uma Como é isso? You know what? É melhor assim Realmente envolver Jesus em tudo É melhor desse jeito Vai fazer negócio Envolva Jesus Envolva Jesus Envolva Jesus Eu tenho um amigo aqui Ele está aqui Toda vez que ele vai ver Alguma coisa Ele entra no imóvel Ele faz Pastor Leo Vamos orar Aí eu fico Yes Meu Deus Eu fico até constrangido Falo Meu Deus Eu devia ter falado isso Eu sou o pastor E aí ele ora E ora Tem que envolver Jesus Em tudo Tem que envolver Não é vívia Tem que orar Tem que orar mesmo Tem que entrar e falar Vamos orar Vamos envolver Deus Porque quem tem Jesus Não consegue esconder Jesus Aí a mulher se jogou A mulher se jogou Na presença de Jesus Eu acho extraordinário Porque ela sabia Que ela não mereceria nada dele Ela sabia A origem dela Ela sabia Que ele era um judeu Ela sabia Ela sabia Que ela era Menosprezada Ridicularizada Que aquele não era O ambiente para ela Mas ela tinha um problema Com a filha dela A filha dela Estava endemoniada Aquela mulher Estava em desespero E meu irmão Tem algo sobre o desespero Que faz você fazer coisas Que nunca você faria antes Algo sobre o desespero Que te coloca no lugar Que mesmo que você seja rejeitado Você vai Você esmaga o teu orgulho Você quebra o teu orgulho Porque aquilo que você precisa Depende de você entrar no lugar Aonde você não é celebrado Existe algo sobre precisar Desesperadamente Por alguma coisa Que te faz ir até um lugar Que nunca você teria ido Se você não necessitasse O desespero Muitas vezes É uma benção É o que quebra o teu orgulho É o que amassa O teu orgulho Ele fala Ah Você disse Que você não gostava Do pastor Léo Você falou Que ele grita demais Pois é Agora você vai ficar louco Toda quarta-feira Você não vai perder um culto É Quem está entendendo O que Deus está falando para você Algo sobre o desespero Quando você precisa de uma coisa Você deixa a sua opinião de fora Você deixa o seu orgulho Do lado de fora Você deixa a sua preferência Do lado de fora Meu irmão Quem precisa de milagre Não quer saber Se tem que estacionar longe Se tem que atravessar a rua Se veio Se não veio Quarta-feira à noite A igreja está lotada Sabe por quê? Porque existem desesperados Aqui sedentos Pela presença Sobrenatural Do Espírito Santo Pessoas que compreendem Que existe algo Que Deus está fazendo Um mover Da graça E o poder de Deus No nosso meio Para realizar coisas Que só Ele pode fazer Aí aquela mulher Se lança Na presença dEle Aí Jesus vira para ela E fala assim Mulher Eu não vou fazer nada Porque não é justo Tirar o pão Dos filhos de Deus Para jogar para os cachorrinhos Out A mulher veio A filha está endemoniada Ela é menosprezada Ela veio se arrastando E você chama ela de cachorro Era como Os gregos e os judeus Chamarem os gentios De cães Cachorros Era comum Era uma maneira bem Pejorativa Aliás De se referir A eles Mas Jesus vira E não chama ela de cachorro Ele chama ela de Cachorrinho Fala cachorrinho Porque inclusive no grego Tudo que é no diminutivo Mostra afeto Ah, você não está entendendo Jesus virou para ela É como se Ele tivesse colocado Ela no lugar dela E dado um abraço nela Para você é uma bandida Mas você é uma bandidinha Quem está entendendo? É Você é prova Provinha linda Que eu amo Quem está entendendo? Diminutivo Mostra afeto Mas o nome que Ele usou Revela realmente Quem ela era O que Jesus está falando? Quando eu falo com você Eu te coloco no teu lugar Eu trago a tua consciência Quem você realmente é Mas essa verdade Vem carregada de amor Para você compreender Que mesmo sendo Quem você é Você ainda é alvo Do meu amor Ah, não Não, não Você ainda é alvo Do meu afeto Você ainda é alvo Da minha graça Realmente Você é um cão Você é um cachorro Você é um menosprezado Deixado Você não merece Você não tem acesso Mas mesmo assim Eu te amo Mesmo assim Eu te quero Mesmo assim Eu vim para essa cidade Porque uma mulher Ia se arrastar E vir até a mesa Jesus foi na cidade Dos gentios Para falar para ela Não é justo Tirar da mão Não é justo Tirar o pão Da mesa dos filhos de Deus Para dar para os cachorrinhos Aí a mulher vira e fala Mestre Eu sei Que não é justo Mas até os cachorrinhos Comem das migalhas Das crianças Meu Deus Meu Deus Meu Deus Sabe o que essa mulher falou? Essa mulher falou Não vou bater boca Com Jesus Está aí um bom conselho Para você hoje Não vou discutir com ele Sabe o que ela falou? Ela falou o seguinte Está bom Jesus Eu posso ser até um cachorro Mas eu vou ser um cachorro Na sua coleira Ah não, não Você não entendeu Você não entendeu Aquela mulher falou assim Olha Eu já fui um cachorro Na coleira desse mundo Eu já fui um cachorro Na coleira dos gregos Eu já fui um cachorro Na coleira dos gentios Eu posso até ser cachorro Mas eu vou estar na tua coleira Para onde o Senhor Me puxar eu vou Para onde o Senhor Direcionar eu corro Aquilo que o Senhor Quiser fazer Pode fazer Eu posso até ser cachorro Mas eu sou cachorro Na coleira de Cristo Só que ela falou Não tem problema Em ser menosprezado Contanto que eu esteja Na tua presença Ah meu Deus Eu não tenho problema Em ser ridicularizado Contanto que eu esteja Na sua presença Eu não tenho problema Se esse é o meu rótulo Se esse é o meu nome Se eu não sou qualificado Tudo que eu preciso É estar na tua presença Porque até os cachorrinhos Comem das migalhas Que caem da mesa Das crianças Aí Jesus olha para ela E fala Oh my God Aí ele fala para ela Por causa da tua resposta Ah meu Deus Ah meu Deus Por causa da tua resposta Pode ir Que a tua filha Já foi liberta Não, não, não Você não entendeu Pastor, o que você leu no texto? Eu li no texto Meu irmão Que a sua resposta A resposta que você dá Determina o que você recebe Vou repetir para você A resposta que você dá Determina o que você recebe A resposta que você dá Para Deus Determina o que você recebe Da mão de Deus Deus falou para ela Você é um cachorrinho Você não merece Ela virou e falou De fato Eu sou um cachorrinho Mas eu estou na tua coleira Jesus olha para ela E fala Meu Deus Não bateu boca Aceitou o que eu falei Recebeu que foi liberado Por causa da tua resposta A tua filha foi liberta Meu irmão Tem crente que não vive O milagre de Deus Porque você só dá A resposta errada Para Deus E se aquela mulher Tivesse falado Excuse me Me arrastei até aqui Para você me chamar De cachorrinho Falaram tão bem De você Eu esperava No mínimo Compaixão Finge que não é para você Com tudo que eu escutei Sobre você Eu achei que o seu comportamento Ia ser diferente Não, não A mulher chegou lá E falou Olha Eu achei que ia ser diferente Mas está bom Se é para ser cachorrinho Eu posso ser Mas eu vou comer Da migalha Que vai sair da sua mesa Eu não vou sair daqui Enquanto eu não comer O que cair da sua mesa Ah, você não está entendendo Eu não saio desse culto Enquanto eu não receber A migalha Que vai cair para mim Meu irmão Migalha que cai da mesa De... Ah, não, não, não Migalha que cai da mesa De Deus É melhor do que o pão Que o inferno te oferece É melhor comer migalha Da mesa do Pai Do que levar o pão Que o inferno está te dando Ela falou Olha Eu já fui cachorro E coleira desse mundo Se quiser me chamar de cachorro Eu posso até ser Mas eu não saio daqui Até as migalhas Caírem da tua mesa Jesus está falando Meu Deus Se você soubesse Mulher Que a tua resposta Foi o que libertou A tua casa Você teria gritado A tua resposta Tem crente Que não vive o milagre Porque só dá A resposta errada Questiona Bate boca Fique insatisfeito Chegou a hora De você falar Deus Eu não entendo Mas eu não saio daqui Eu não compreendo Mas enquanto a migalha Não cair Eu não me movo Eu não vou embora Eu já me lancei Eu vim pedir Eu vim clamar E eu só volto Pra casa A hora que o Senhor Libertar A minha filha Tem alguém preparado Pra receber o que você não merece Receber o que não poderia ser teu Receber aquilo que você nunca jamais Alcançaria A migalha está caindo Da mesa do Pai Ele vai te fortar Ele vai te sustentar E Ele fará Abundantemente mais Daquilo que você pode Pedir Pensar Ou imaginar Porque você não merece Foi horrível Você não merece Mas Deus Você não merece Mas Deus Olha o tanto de gente Chegou no culto fé Aqui agora Se arrastando Falando Deus Toca a minha filha Rabá sobre andare Recantará Mashi Deus Toca o meu filho Liberta a minha casa Rabá sobre andare Recantará Bashori Olha você que veio Trazer a sua petição Pela tua casa Você que trouxe a petição Pelo teu marido Você que veio orando Falando Deus Liberta o meu filho Liberta a minha filha Liberta o meu casamento Alcança o meu marido Você veio na mesa certa Você veio no lugar certo Aqui está A reunião dos improváveis Que vão viver algo extraordinário Algo incomum Algo só Cristo O Nazareno pode fazer Ele vigiou Ele correu Ele veio pra te encontrar Pra te falar Você veio no lugar certo Chegou a tua hora Chegou o teu momento Pode preparar Porque a tua resposta Vai trazer o milagre Que você veio buscar Vai trazer a provisão Que você veio clamar É impossível Se aproximar da presença do Messias Clamar em alta voz E sair de mãos vazias Existe um Cristo Que compreende Que você não merece Você não é bom o suficiente Mas a graça E a misericórdia de Deus Vai trazer a existência Aquilo que Ele pode Realizar Você não é um erro Você não é um acaso Ele entrou em tiro Ele foi na cidade dos gentios Porque Ele sabia Uma mulher vai vir se arrastando Uma mulher vai se aproximar Tem uma mãe desesperada Tem uma mãe clamando Tem uma mãe pedindo Eu vou naquele lugar Porque hoje Eu vou libertar Qual a resposta Que você está dando Para Ele hoje Para De bater boca com Deus Pare de achar Que você sabe mais Meu irmão Só Recebe Só Recebe Deus te trouxe Aqui Hoje Para falar Para você Eu sei que você acha Que você não é merecedor Mas se você me der A resposta certa Você vai voltar Para cá Meu Deus Você vai voltar Para casa E encontrar O teu milagre O texto fala Ela foi para casa Encontrou sua filha Deitada na cama E o demônio Tinha ido Embora Olha a palavra Profética Para você Ela voltou Para casa Depois de uma reunião Com Jesus Ela voltou Ela voltou Para casa Depois que ela Foi buscar Jesus Ela está Voltando Para casa Ela não tinha Visto ainda A filha dela Mas ela tinha Uma palavra Ela tinha uma palavra Jesus falou Para ela Vai Que a tua Filha Foi curada Aquela mulher Volta Para casa E encontra A filha Dela Deitada Na cama E liberta Você está achando Que você veio Aonde hoje Você veio Na casa Dos gentios Encontrar O rabino Que está Na mesa Você vai voltar Para casa Para encontrar A sua Petição Respondida Para encontrar O seu milagre Realizado Você vai voltar Para casa Para encontrar O que você Veio pedindo Entregue Na sua mão Irmão Só para você Eu não estou aqui Brincando de ser pastor Eu não estou brincando De liberar A palavra profética Eu vim liberar Sobre a sua casa E sobre a família Você vai voltar Hoje Você vai sair Por essa porta E quando você Chegar em casa O teu milagre Vai estar pronto O teu milagre Vai estar esperando Você acredita? Ramassitere Cantarapachoriandare Não é de hoje Que Deus tem falado Com você Não é de hoje Que Deus tem gritado Te chamando Meu Deus Você veio na mesa certa E você Já se encontrou Nas mesas Erradas Ah Quantas mesas Erradas Você já sentou Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mas Ele te trouxe Na mesa certa Hoje Para falar Do que cair Dessa mesa Você vai receber E o que você Está pedindo Você vai viver Deus Deus está fazendo Por graça E misericórdia Graça E misericórdia Se você Atentar O que Ele Está fazendo Hoje E obedecer O que Deus Está decretando Sobre a sua vida Hoje Você vai voltar Para encontrar Uma nova realidade Abra a mão Do que você acha Abra a mão Do que você pensa Abra a mão Do que você prefere Para viver O plano extraordinário Original De Deus Para a sua vida Deus te separou Quando você Estava no ventre Da tua mãe Deus te separou Quando você Ainda não tinha Visto a luz Quem é você Para determinar Os seus dias Quem é você Para determinar O teu caminho Você é filha Amada Separada E escolhida De Deus E Deus hoje Marcou o encontro Em tiro Te trouxe A mesa Para te colocar No caminho Para você viver O plano Que Deus tem Para você Você vai sair Daqui Diferente 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 Para que Para que Para que Que a gente Está aqui Para encontrar O Deus O Deus Ter um encontro Com esse Deus Encontro Com esse Eu gosto De gente que Abaixa o olho Já fica com medo Que eu vou falar Fica tranquilo Está tudo bem Tudo sob controle Como se eu precisasse Você olhando Para mim Para eu te chamar Quem está preparado Para voltar Para casa E encontrar O seu milagre Em casa Seis pessoas Que bênção Estou muito feliz Quem está preparado Para voltar Para casa E encontrar O seu milagre Em casa Meu irmão Você não veio aqui Por causa Do pastor Léo Você não veio aqui Por causa Da lagoinha Você não veio aqui Por causa Do painel De LED Você veio aqui Porque você escutou Que Cristo Nazareno Está neste lugar Tem um avivamento Toda quarta-feira À noite Eu vou lá orar Eu vou lá receber Eu vou participar Cristo Nazareno Está aqui Para falar Para você Chegou a hora Chegou o dia Chegou o momento Quando você Chegar em casa Teu milagre Vai estar lá Quando você Chegar em casa Teu milagre Vai estar lá Seguindo